Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga na ação colorada rumo a Caxias do Sul para o jogo das nove e meia da noite entre Internacional e Delfim pela Copa Sul-Americana. Neste conteúdo eu vou projetar o time do Internacional com novidades para este duelo e claro, desenhar todo o caminho do Inter se for vitória por um gol de diferença, por dois, por três, por quatro tem um caminho aí que é muito legal e coloca o Inter já, na minha opinião, nas quartas de final desta competição, tá? O palpite KTO de hoje, o palpite KTO de hoje é simplesmente espetacular. Fica aí que no final deste vídeo eu vou trazer para vocês aqui uma aposta de 100 pila para ganhar mil reais. Vem com vaga e vem com a KTO, te registra lá para dar uma brincada, já pega aí 20% de bônus, 20% no primeiro depósito. Se é para você que está em outra casa de apostas, que não está satisfeito com a brincadeira por lá, vem para a KTO. Aqui é diversão, tá? Aqui é para se divertir, para acompanhar o jogo do time do teu coração, vibrando um pouco mais com a possibilidade de ganhar ali um troquinho em cima. Eu tenho aqui 100 pila para botar, ninguém vai botar o salário todo do mês, nada disso. 50 pila, 100 pila, no máximo para a gente ficar brincando na KTO por mais tempo, tá legal? Eu quero 10 cadastros novos na KTO. Você, tá vendo? Não está na KTO ainda? Então vem com vaga e vem com a KTO. O link para você entrar na KTO está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E é importante que você entre por este link aqui, que é o link do Vaguinha. Tu já ganha automático 20% de freebet. Gente, o Inter chegou a Caxias do Sul na tarde de ontem. E vai ser a primeira vez, né? Depois da parada, que vai ter um contato mais forte, né? Com a torcida. Há uma projeção de que o Jacone esteja lotado de colorados que irão apoiar o Inter rumo aos playoffs da Copa Sul-Americana. Eu fico um pouco constrangido de falar isso, mas é a nossa realidade no momento. É uma competição que dá dinheiro e é uma competição que pode dar um título. Pode dar um título. Como, Vaguinha? Se a gente já recém está nos playoffs, calma, eu vou explicar. Primeiro, o que vocês precisam saber é o seguinte. O Inter, para classificar, tem que ganhar um jogo, tá? E aí, o caminho é o seguinte, ó. Se o Inter ganhar por um gol de diferença, vai pegar Rosário Central da Argentina. Se o Inter ganhar por dois gols de diferença, vai pegar para mim aquele que é o pior de todos os cenários. Que é a LDU de Quito. Altitude. Se ganhar por três gols de diferença, também altitude de Quito. Só que para pegar o Independiente, é o Vale. E se fizer quatro ou mais gols de diferença, vai pegar o Libertá do Paraguai. Eu não tenho dúvida nenhuma que o discurso do técnico Eduardo Cudê, e a escalação vai dizer isso. A escalação do time vai dizer isso. O Inter vai para cima do Delfim, que é um time fraquíssimo. O Inter venceu por dois a um lá. Um gol bobo, né? Depois de fazer dois a zero, poderia ter feito quatro, enfim. Vai partir para cima desde o início para tentar fazer quatro ou mais. Vai ser uma loucura hoje contra esses caras no Alfredo Giacone, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Inter vai ganhar este jogo. Por que o Inter vai para cima para tentar fazer os quatro? Porque o Libertá do Paraguai tem uma logística que não é ruim. Vai para a Assunção, no Paraguai, é pertinho. E tu vai pegar um adversário fraco nas oitavas, tá? Nas oitavas não, nos playoffs. Passando pelos playoffs, passando pelo Libertá, e lembrando que o segundo jogo será em casa, no Beira Rio, porque vai ser só em agosto. E aí em agosto o Inter já estará com o seu estádio, ou final de julho, né? O Inter já estará com o seu estádio. Então, Libertá do Paraguai. E passando pelo Libertá, nós vamos pegar também um time do Paraguai, que é o Ameliano, lá do Paraguai. Então, não tem tradição nenhuma. Não tem tradição lá e nem na América do Sul. Nós temos uma possibilidade grande de chegar às quartas de final dessa competição, ficar entre os oito dessa competição. Por isso, eu acho que o Kudê vai esticar a corda, vai botar a rapaziada para correr, e todo mundo vai entrar com esse espírito. E uma vitória por quatro gols de diferença vai fazer com que o time ganhe moral, inclusive para o Campeonato Brasileiro, que a gente tem um compromisso extremamente importante na quinta-feira da semana que vem, no Heriberto Wilson contra a equipe do São Paulo. Em relação ao time, Maurício está fora. Trauma no joelho, não enfrenta o Delfim. Boa recuperação para o Maurício. Em seu lugar, a tendência é a entrada de Bruno Henrique no time. Eu acho que o Bruno Henrique vai entrar no time do Internacional. O Arangues está voltando. Eu não sei se o Arangues tem condições de começar o jogo, mas há uma configuração no time que permite que o Arangues jogue também ao lado do Bruno Henrique. O time deve ter, atenção, Fabrício, Bustos, Vitão, Mercado e René ou Bernabé. O meio campo, com o Fernando, pelo lado direito, aí pode ter aqui, pelo lado direito, pode ter o Arangues, centralizado o Bruno Henrique e o Wesley aberto pelo lado esquerdo, certo? Com o Alan Patrick e Alário chegando. O Alan Patrick chegando, encostando no Alário. Aliás, eu tenho muita esperança, expectativa de que o Alário possa dar uma resposta positiva. Eu gostaria de ver muito o Gustavo Prado nesse time. Traz um pouco mais de juventude, um pouco mais de qualidade, porque ele sabe jogar, mas eu desisto de pedir o Gustavo Prado. O Kudê manda recados, né? Dizendo que é ele que manda no time e o Gustavo Prado vai entrar a hora que ele quiser, porque foi ele que puxou o Gustavo Prado. Então, né? Quando ele escala, quando ele coloca o Gustavo Prado aos 46 minutos do segundo tempo, pra mim o recado é claro. Ele quer dizer pra todo mundo que é ele que manda, enfim, paciência, tá? Temos totais condições de fazer essa goleada. Aliás, eu não vou colocar como obrigação aqui, mas... Obrigação de vencer, óbvio, né? Óbvio. Se não ganhar o jogo, empatar e cair fora da sua americana, nesse grupeco aí, pelo amor de Deus, né, gente? Aí tem que trocar tudo, né? Aí tem que trocar tudo. Mas eu nem cogito essa possibilidade. Muito pelo contrário, eu acho que o Inter tem totais condições de golear e pegar um adversário mais fraco na próxima fase. Falei que tinha o palpite KTO aqui. Olha só. Você vai lá em Internacional e o Delfim, clica no jogo e vai baixando. Vai baixando. Baixa a tela. Até chegar no resultado correto, tá? Resultado correto. Aí tu coloca lá 4x0 para o Internacional. Tá dando uma odd 11. Tu vai colocar 100 pila e vai ganhar R$ 1.000. Vai ficar com R$ 1.100. Vamos fazer uma projeção aqui. Vaguinha, eu não tenho R$ 100. Eu tenho só R$ 30. Não tem problema. Bota R$ 30 e vai voltar R$ 300. Se tu botar R$ 40, vai voltar R$ 400. E assim por diante. Tá legal? É ou não é uma odd bacana? 10 cadastros novos na KTO é o que eu te peço pelo link que está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E vamos em terra! Tchau!